Vou tratar de um assunto relativamente semelhante ao do Bruno, mas por uma outra abordagem. Tal como o professor Bruno, eu vou tratar desse problema que é percebido quando nós atentamos para a representação política. O que seria isso, em última instância, é a ordem de coisas que são ditas, faladas, pensadas e também, de certa maneira, estabelecidas acerca da vida pública, acerca dos modos de autoridade, dos modos de violência ou dos modos de crueldade. Mas, ao contrário do professor Bruno, eu não vou tratar propriamente da representação no espaço entre instituições. Eu estou mais interessado em tratar da representação nas instituições, dentro delas. Não só no que concerne as grandes instituições políticas, os grandes poderes, os grandes modos de veiculação de saber, como também o que é instituído no campo da história, de maneira geral. Não só as grandes obras, os grandes livros, as grandes óperas, as grandes instituições. Evidentemente que eu sei que o que sustenta grandes instituições é justamente o que está entre as instituições. Esse assunto que o professor Bruno abordou. Eu vou tratar de um episódio específico que é, talvez nem seja mais relevante, mas é um dos possíveis, que é a grande instituição, a instituição, aquilo que nós chamamos de instituição. A história da instituição, ela é muito mais, ela é muito mais larga, muito mais ampla, que a história da instituição laicizada, sem religião. Então, eu não quero tratar da história da instituição como um todo. Me interessa a história da instituição a partir do momento em que a instituição se torna, pelo menos reativamente, não religiosa. Então, me interessa a história da instituição crítica. A crítica, uma palavra, uma expressão, e sobretudo é um conceito, que possui uma série de usos dentro da linguagem ordinária. E alguma coisa presente nesse uso da palavra crítica na linguagem ordinária é verdadeira. Quando nós nos posicionamos criticamente com relação a assuntos, nós pretendemos ter uma posição um pouco mais moral acerca deles. É como se, num posicionamento não crítico, nós nos permitíssemos uma parcialidade ou um afloramento de paixões que nós evitamos quando somos críticos. Então, de certa maneira, a crítica tem a ver com o posicionamento moral. Quando nós somos críticos, nós não apaixonadamente defendemos razões cegas. Nós, de maneira reflexiva, defendemos razões que estão em nós, mas que julgamos serem ponderadas, melhores. Se um pouco radicais, radicais no sentido da transformação para o melhor. Mas esse aspecto da palavra crítica não é, não explica tanta coisa assim, afinal de contas, todos nós somos, em alguma instância, senhores das nossas razões, e todos nós, em alguma instância, nos pretendemos críticos ao sermos senhores da nossa razão. Então, no âmbito das ciências sociais, a expressão crítica é utilizada de muitas formas e no campo da experiência ordinária, comum, ela também é, existe uma hiperinflação da ideia de crítica. Então, o meu primeiro interesse acerca das instituições é mapear quanto uma instituição se torna crítica. A instituição se torna crítica não numa grande instituição, no legislativo, no judiciário. A primeira instituição crítica é um livro, é um dicionário, um dicionário escrito por um pensador do século XVII, chamado Pierre Bellio, que é o dicionário histórico crítico. A partir do momento que Bellio termina esse dicionário, esse dicionário se tornou uma espécie de livro básico, de educação relativamente corriqueira, para homens seculares. Então, uma formação religiosa não envolvia o dicionário do Pierre Bellio. Mas uma formação não universitária, uma formação laica, laicizada, uma formação que a partir de agora passa a se chamar crítica, envolve a leitura desse dicionário. Então, ser crítico não é habitar instituições críticas. Ser crítico é ser formado dentro de uma tradição lida e escrita, iniciada por Pierre Bellio, e ser capaz de avaliar essas instituições, quase todas elas religiosas, de um ponto de vista laico. Então, o primeiro ponto, o nascimento da crítica, é o nascimento exterior ao poder, exterior às grandes coisas. É um nascimento instituído, porque se dá numa grande obra, se dá numa grande narrativa, se dá, inclusive, a partir de um processo histórico, que se torna um processo histórico vitorioso, que é o processo do esclarecimento, do iluminismo. Mas não se dá dentro das instituições. As instituições, pela autoridade, as instituições de poder, pela autoridade, elas não iniciam o processo crítico. Inicia o processo crítico em instituições intelectuais, que, em um certo sentido, são instituições menores. Esse exercício crítico, ele passa a habitar dentro das instituições. Mas isso é um outro problema. Então, quando nós dizemos que nós habitamos instituições críticas, o que nós queremos dizer é que nós habitamos instituições que possuem uma trajetória determinada, mas que foram tornadas críticas a partir de uma tradição literária. Nós habitamos instituições que tiveram uma história, por assim dizer, carregada de dogmatismos, a nossa universidade, as nossas igrejas, os nossos poderes, carregados de dogmatismo, e, a partir do momento em que os homens foram capazes de escrever textos que comparam e discernem elementos dentro da vida comum, nós passamos a ler as nossas instituições de um modo crítico. Então, quando nós dizemos que nós estamos dentro de instituições críticas, nós estamos dizendo que nós estamos numa instituição que foi tornada crítica a partir de um esforço de leitura e de um esforço de interpretação. Essa história da crítica, então, quando nós dizemos nós somos críticos, nós não estamos dizendo qualquer coisa. Nós estamos dizendo que nós nos colocamos dentro dessa tradição. Dessa tradição, por assim dizer, livresca, tipográfica, num certo sentido, que, ao ler, se educa, e, ao se educar, avalia instituições, distinguindo instituições, no sentido de fazer com que elas passem a ter e a serem compostos por isso que estava naquilo que eu li. É como se eu pudesse, isso que nós fazemos quando estamos em instituições críticas, é como se nós estivéssemos em instituições que foram inventadas a partir do momento e por causa da leitura que homens fizeram de textos críticos. Então, instituições críticas foram instituições tornadas críticas a partir de bons leitores. Bons leitores que passaram a ocupar essas instituições, transformar essas instituições. Então, quando nós dizemos que somos críticos, nós somos, antes de qualquer coisa, críticos das nossas instituições e leitores. A tradição da crítica, ela encontra uma esfera um pouco mais forte. Digamos assim, que são grandes leitores da crítica. O maior grande leitor da crítica, o maior grande leitor de Pierre Ribélio, é um não crítico. É um pensador, por exemplo, é contemporâneo, é Pierre Ribélio, mas um pensador não crítico, que é o Spinoza, por exemplo. Não é preciso ser crítico para ser verdadeiro. A crítica e a verdade são coisas diferentes. Existem modos de sermos críticos e não sermos verdadeiros. A crítica pode também ser uma máquina de dogmatismo. Por exemplo, leitores absolutamente ensimesmados em livros e que não abrem os olhos para a realidade, para coisas do outro tipo. Mas, então, um grande leitor de Bélio, a Spinoza, é um pensador não crítico. É um pensador que ajuda a laicizar a nossa história, ele ajuda a compor uma concepção de política ligada às coisas, ele auxilia a nossa profunda sensibilidade contra o dogmatismo, mas ele não é um filósofo crítico. Ele não acha que a verdade, que a crítica, que a transformação comece num livro e passe para a história. Ele julga que a transformação comece na reflexão sozinha, solitária, e a reflexão sozinha e solitária revela para a história aquilo que ela é. Então, ele não faz parte de uma tradição crítica, mas é um grande leitor da crítica. Hume é um grande leitor da crítica e um pensador crítico. Ele parte dos mesmos pressupostos de transformação de Pierre Rebeck. Então, a tradição crítica é uma tradição que está presente em pensadores não críticos e pensadores críticos por vezes se valem de pensadores não críticos. Que é o fato, por exemplo, de Hume quando se serve de Spinoza e se serve de Maquiavel. Os dois são pensadores não críticos, mas se serve deles para fazer uma crítica a eles e, ao mesmo tempo, transformar em instituições a partir da leitura que fez deles. Em última instância, Hume se pretende um autor de livros que, uma vez lidos, permitem que instituições tenham pequenos fragmentos desse livro, pequenas ideias desse livro. Essa grande chave da crítica nos permite, primeiro, uma sensibilidade especial para o que é a crítica. A crítica não é uma atividade irresponsável. A crítica é uma uma trajetória intelectual relativamente longa. Isso é um ponto. Uma vez sabedores disso, nós percebemos que a crítica também está ligada a duas histórias que são histórias vitoriosas, mas que são histórias que nós, contemporâneos, vemos com desconfiança. Duas histórias. A história da razão, a crítica está ligada à história da razão. De certa maneira, o filósofo crítico, ainda que ele seja muito atento e sensível às razões dos outros, ele quer ter razão. Ele quer que o seu livro seja o melhor que o do seu oponente. Então, uma das histórias, uma das grandes histórias que tem um fundamento crítico é a história da razão. E uma segunda história, que é uma história que tem uma profunda carga crítica, é a história da verdade. A crítica e a verdade, a razão e a verdade, são as duas grandes filhas do nosso passado crítico. Então, quando nós dizemos que nós estamos em instituições críticas, nós estamos dizendo que estamos em instituições racionais e verdadeiras. As nossas pretensões não são poucas. Ainda que nós sejamos aqueles que mudam o seu percurso porque são críticos e racionais, nós nos pretendemos melhores do que outras. O século XX foi um século que produziu grandes obras não críticas. Bastante, por assim dizer, agressivas com a crítica e que transformaram a crítica. Nesse sentido, a tradição crítica é uma tradição parasitária, uma espécie de bromélia. Ela fica perto da verdade e se consegue mostrar que a verdade não é tão senhora assim, ela pode servir dessa relativização. E o grande ataque que o século XX fez foi justamente essas duas ideias, a ideia de razão e a ideia de verdade. O que a tradição do século XX não critica? Alguns chamam de irracionalista, mas é uma maneira pejorativa de tratar com uma tradição intelectual que é muito importante. mas uma das grandes contribuições que essa tradição não crítica fez a esse passado crítico foi dizer que o falso tinha uma importância muito grande. Que as nossas instituições, as nossas histórias não eram feitas apenas de verdade e razão, mas também eram feitas de mentiras e de falsidades. E que, por vezes, os nossos elementos de falsidade, eles são muito mais inventivos e muito mais agregadores do que a nossa vontade de verdade. É um tapa, é um soco, praticamente, na cara da tradição crítica. Defensora da verdade começou a se perceber como aniquiladora do falso. Defensora da razão passou a ser aniquiladora da desrazão. E aniquiladora também de uma série de fragmentos ou pessoas mais frágeis ou grupos menores que estavam localizados no desarrasado ou no inverdadeiro, no falso. Nesse sentido, a tradição do século XX para o século XXI, principalmente fundada num filósofo chamado Nelson Goodman, que é um norte-americano, e fica muito preocupada com isso, o fato de que nós temos, sim, uma vocação crítica que é pressuposto para crítica, crítica, sem a tradição crítica, os não-críticos não poderiam criticar a crítica, porque o oposto à crítica seria a religião, e os não-críticos não são religiosos, não estão querendo dizer que as nossas instituições devem ser tementes à metafísica, à transcendência, ao Pai, a Deus, à revelação, nada disso. Eles não propõem um retrocesso. Então, essa tradição não-crítica acaba dando alguns elementos que passam a ser observados por esse filósofo, Nelson Goodman, de uma maneira muito especial. ele percebe o seguinte, a tradição crítica nos legou a verdade, a tradição não-crítica nos legou o falso. E o contemporâneo, a vida contemporânea, isso Nelson Goodman começa a enunciar, mas ele não termina. De certa maneira, vulgariza, inclusive, o falso. É como se a nossa tradição contemporânea, nós pudéssemos contar não só com objetos verdadeiros, autênticos, como instituições verdadeiras e autênticas que criticaram a religiosidade em função de livros que foram escritos de reflexão acerca dela. Ele percebe que isso que foi legado é verdadeiro, mas que a falsidade também passa a ser vulgarizada. É como se esse esforço que nós temos de rivalizar com a verdade, não sendo críticos, de certa maneira, sabendo que a verdade ela não é um sol, ela não é uma entidade, que ela pode ser, nós podemos nos voltar contra ela, essa tradição do falso não crítica, que é uma tradição que bate contra a verdade com a intensidade, com a agressividade, proporcional à verdade, então espanca a verdade com golpes de martelo, massacra a verdade, também passa a ser uma tradição vulgarizada. É como se nós tivéssemos três grandes objetos dentro do nosso plano de instituições. Nós tivéssemos instituições verdadeiras, tivéssemos tentativas de falsificação das instituições, no sentido de mudá-las, para melhor ou para pior, e falsificações, falsificações baratas, até, uma espécie de vulgarização do falso. É como se nós tivéssemos dentro dessa tradição obras autênticas, verdadeiras, obras que tentam imitar o estilo dos mestres, no sentido de mostrar que ele não é tão mestre assim, ou no sentido de mostrar que nós podemos ser melhores do que os mestres. E outras tradições, e outros objetos, que são falsificações baratas. É apenas uma tentativa de fazer com que os nossos valores se tornem vulgares, baratos, hediondos, apenas tornar os nossos valores quinquilharia. Então, essas três, essas três figurinhas, a falsificação, o falso e o verdadeiro, que são os nossos objetos contemporâneos, nós precisamos do falso para modificar a verdade. Mas nós não sabemos se estamos mobilizando o falso ou a falsificação. Nós ficamos entre as duas coisas. Então, não só nós temos críticas verdadeiras à educação pública, como nós também temos críticas falsificadas à educação pública. Nós temos discursos que são discursos vazios.